MÚSICA Daí gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videão no canal Bom, como vocês sabem A gente estava Lá no sul De férias Festejando aqui e ali Ai, que preguiça Aí Ontem à noite Saiu de lá E eu subi aqui em Tuporanga Para carregar uma cebola para ir embora Ontem dia 23 e hoje dia 24 Véspera do Natal Eu subi aqui para Mais carregar a cebola e Embora para casa O pai estava carregado O pai já subiu Subi com o pai até Até a parte do caminho Aí o pai já subiu E eu vou carregar a cebola aqui Vou mostrar para vocês aqui Só que chegando aqui gurizada Eu escutei um estralo e Ó, vou escurei um pouquinho a gabina agora Ó Quebrou o amortecedor da gabina Chegando aqui ó Quebrou aqui ó Aqui Perdi É que agora eu levantei um pouquinho a gabina Aí ó Chegando aqui eu escutei esse estralo aí Aí Véspera de Natal Até caiu o copinho Véspera de Natal Onde eu vou achar um desses para comprar Nunca na vida Acho que sem ser véspera Já ia ser difícil de achar Imagina na véspera de Natal Aí eu vou fazer a gambiarra ali Para nós poder carregar Senão eu vou perder a carga Eu já estou com a carga certa Fazer a gambiarra ali para carregar e ir embora Beleza gurizada? Já que eu venho aí Aqui gurizada Vou mostrar para vocês como que era para ser Ó Isso aqui é o amortecedor da gabina Entendeu? Isso aqui não sustenta a gabina Vou até deixar um videozinho aí para vocês aí Que eu fiz agora para o pai aqui Para vocês verem Ó Vascolei a gabina aqui ó Aqui é o amortecedor ó Por que eu digo que não aguenta sem o amortecedor? Ó Isso aqui tem que ficar assim ó Eu só levantei um pouquinho a gabina Só que ó Sem o amortecedor Tem que calçar bem calçado Vamos ver Ó gurizada Isso aqui não Só sustenta a gabina É o amortecedor aqui ó Tá vendo? Aí Como de lá quebrou Aí tinha que fazer alguma coisa né E hoje véspera do Natal Eu não vou achar para comprar Aí ó Ó o meu amortecedor caseiro Botei três chaves Mais ou menos do mesmo tamanho aí Com o dia que agora vai ficar bom Vai ficar meio seco né Mas Mas vai ficar bom Tá sustentando a gabina aí Tá sustentando a gabina Fica o filé aí Positivo Ih sujeito da gabina Camão suja Cerro ela Positivo gurizada Agora vai ficar meio seco né Agora vai ficar bom Agora vai ficar bom Foi ontem da noite Chegando aqui Umas oito e meia da noite Que eu cheguei aqui Chegando nas lombadas Que eu tenho estralo Parei aqui Tava Já tava assim ó O amortecedor quase caindo Aí eu Dei uma balançada na gabina Pra ver Tum Caiu o abortecedor Aí se descer andado Não dá pra andar desse jeito Acho né Sem calçar pelo menos Não a gabina pega no paralama Quebra tudo Mas deu certo aí Vamos ver Se vai dar certo né Tomara que sim Vamos ver se a viagem Com a gambiarra Vai dar certo Espero que isso Tá doido Agora tô esperando Chegar aqui Pra acelerar Pra máquina Carregar aqui Temos que ir embora né Depois de uma semana De férias No Rio Grande do Sul Chegou meio sem conteúdo Aí Grisana Tava aproveitando um pouco A família Os amigos também Que a gente o ano inteiro Sem se ver né Sem aproveitar Tem que aproveitar um pouco Agora vamos carregar Você tá doido Fala aí Grisana Então Eu parei no vídeo aí Falando que ia carregar E tal coisa Vai daqui Vai dali Aí deu um BO na carga Nossa Eu saí sexta-feira Dia 23 De Farroupilha Saí com o pai Ainda viemos juntos Tem um tanto Vim aqui em Itupuranga Aqui pra carregar a cebola Carga certa Pra carregar sábado Dia 24 Véspera de Natal Carga certa Pra carregar Cheguei aqui Aí acordei cedo No dia 24 Fiz a gambiarra Ali da chave Já vou mostrar E explicar melhor Pra vocês ali Que Torou o amortecedor Daí eu botei a chave ali Só pra Gabina Só pra sustentar a gabina Enfim Aí acordei cedo Vai daqui Vai dali Cadê a carga Vai daqui Vai dali Deu BO Cancelou a carga A máquina Cancelou a carga Aí depois do meio-dia Já não saiu mais nada Aí deixei certo Uma pra carregar Segunda-feira Deixei certo Uma pra carregar Segunda-feira Aí vou carregar Segunda-feira Aí Fiquei ontem O resto do dia aqui Hoje Dia 25 Natal Tô aqui ainda A segunda-feira Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a gambiar Aí aqui Tem tortura Botei essa chave Tá dura Já andei com a minha Umas três, quatro vezes Já Fui pra cidade Segura aqui Ó Vou balançar a gabina Aqui Vocês viram Aí Já fui na cidade Nas duas trevês Fui no mercado Comprar umas coisas Pra nós comer Que tudo fechado Hoje Natal Ficou filé Ficou duro Mas ficou filé Dá pra ir embora Porque aqui Ainda mais no Natal Onde que eu vou achar Um amortecedor desse Que até acharia Ali em Rio do Sul Ele deve ter auto peça Natal Não vou achar nunca Mas nem Se viram Nas gambiarras Beleza Então não tem muito Que gravar aí Peço desculpa Pra vocês aí Ter ficado Uma semana Sem vídeo aí Mas que eu tava Curtindo um pouco A folga Ali no Olha isso Tava curtindo um pouco A folga ali No Farro Pilha Ali no Rio Grande do Sul Com os amigos Com a família Gente nunca curte Eu não tenho Trabalhando Então tirei Uma semaninha De férias aí Beleza Gurizada Então segunda-feira Carreguei E gravei um vídeo Tem mais um ano novo Que eu vou passar em casa Tô subindo embora Vou descarregar em São Paulo Nessa viagem E vou pra casa Pra passar o ano novo Em casa também Passei um ano novo Em casa E vai começar um novo ano E vai voltar tudo Como era Normal Eu já carreguei um caminhão Eu já carreguei um caminhão E pau tora de novo Mais um ano Pra não enfrentar Beleza Só tô passando aqui Hoje aqui Pra explicar pra vocês Já era pra ter saído O vídeo carregando a cebola No sábado Mas não teve carregamento Fiquei aqui no posto Então só passando aqui Pra desejar um feliz natal Pra todo mundo Próspero ano novo Mas antes do ano novo Eu volto ainda Tem vídeo Vai ter o vídeo carregando Vai ter o vídeo no Seasa Descarregando Depois que eu vou pra casa Pra passar o ano novo Beleza Então eu espero que vocês compreendam Aí essa Esses dias sem vídeo Aí Mas é porque A gente também merece Um pouquinho Dar uma descansada Dar uma curtida Nem no whatsapp Eu respondi direito Larguei até o celular Essa semana Positivo Mas vai dar certo Aí dia 2, 3 de janeiro Já comecemos de novo Na Lida Vou trocar o reservatório De água do caminhão Que tá rachado E carregado de novo Beleza gurizada Vamos ver se nós Sobe lá Pra Tocantins Vamos ver se nós Carrega alguma coisa Em janeiro Pra Tocantins Tá saindo abacaxi lá já Carrega um abacaxi lá Pra voltar Tem a safra da cebola Aqui no sul também Tem Ih Tem carga espalhada Pra todo lado Repoio tá bombando Lá no piedade Vamos ver se nós Carrega um repoio lá Das veem pra Goiânia Vamos ver o que dá O que nós arruma Beleza? Então fique Atento Logo nós tá de volta Com vídeo todo dia Pra vocês Beleza gurizada? Tamo junto Um Feliz Natal Pra todo mundo aí Amanhã tem carregamento Se Deus quiser Abraço E aí gurizada Temos aqui no Tuporanga O Lucas veio aqui Dá um salve em nós Segue ele no canalzão dele Olha o golzão Olha a goleta dele Lucas Blazios É assim que fala? Blazios Blazios É Ali ó Tá ali escrito Instagram é YT também Olha o golzão Que massa gurizada Quem gosta de carro baixo Ai eu adoro carro baixo Agora eu aposentei um pouco A vida de carro baixo Olha que massa O sonho é ainda Comprar um Golzinho E socar no chão Da hora gurizada Fima aí Esperando Tem dinheiro que paga Incomodação Um homem sem um carro Pra se incomodar Ou não é um homem? Ele é bravo E um carro pra se incomodar Não é um menino Eu sou um menino Olha que massa É nóis gurizada Eu sou um menino Obrigado.